Oi! Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre exploração espacial. Na verdade, sobre uma forma de enviar humanos para o espaço sem usar foguetes. A gente vai conversar aqui sobre uma teoria dos anos 80, sobre como levar cargas para o espaço sem precisar usar combustão de foguetes. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo agora. Bom, exploração espacial é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas. Eu, particularmente, gosto bastante desse tipo de assunto, porque é uma coisa muito importante para os seres humanos. Explorar o universo, conseguir sair da Terra e ir para outros planetas, é uma das únicas formas de garantir que os humanos continuarão existindo no decorrer dos milênios. Por mais que a gente consiga viver na Terra sem consumir nenhum tipo de recurso natural, de forma que os humanos conseguissem viver de forma sustentável na Terra, o que é uma coisa que não está acontecendo atualmente, mesmo assim a Terra iria acabar. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, que daqui a alguns milhões de anos o Sol vai começar a se tornar muito grande e vai queimar literalmente a Terra inteira. Então por mais que os humanos conseguissem viver por milhões de anos na Terra de forma sustentável, o que se continuar desse jeito que a gente vive hoje em dia não vai acontecer, mesmo assim a gente estaria extinto em alguns milhões de anos, porque a Terra vai deixar de existir. Então uma das únicas formas dos seres humanos se manterem vivos é com exploração espacial. É a gente conseguir ir para outros planetas e dominar outras regiões do Universo. Bom, e uma das únicas formas de a gente conseguir sair da Terra é usando foguetes. E os foguetes eles são muito caros. E a quantidade de combustível para a gente conseguir fazer esse foguete subir é muito grande. Por mais que hoje em dia já existam foguetes um pouco mais modernos, como os foguetes criados pela SpaceX, que voltam para a Terra e podem ser reutilizados, mesmo assim ainda é uma coisa muito cara. Bom, existem várias teorias que tentam achar formas de enviar cargas para o espaço sem precisar usar necessariamente um foguete. Usar outras leis da física para conseguir alcançar esse objetivo. E uma dessas teorias que ficou muito famosa é a chamada Launch Loop, ou Lofstrom Loop, que foi desenvolvida nos anos 80 pelo Kate Lofstrom, que é um engenheiro elétrico americano que gosta de temas espaciais. Bom, e esse Launch Loop é uma forma de enviar cargas para o espaço sem precisar usar foguetes. Na verdade eu não conhecia isso até poucas semanas atrás. Eu achei isso muito genial, na verdade. E eu acho que no futuro isso com certeza vai ser colocado em prática. Bom, e esse Launch Loop seria basicamente criar uma estrutura de mais ou menos uns 2 mil quilômetros próximo do Equador e ele iria ficar suspenso a 80 quilômetros do chão. Ou seja, ia ser uma estrutura realmente grande. Bom, e ela iria ficar suspensa usando um fenômeno da física? O mesmo fenômeno que pode ser visto nesse experimento aqui. Quando a gente pega uma corrente com várias bolinhas e joga isso de uma mesa, é criado uma espécie de arco que suspende a corrente. E essa força dada à velocidade da corrente faz com que a corrente fique suspensa. Então a ideia seria usar esse fenômeno da física para conseguir manter esse cano de 2 mil quilômetros de comprimento suspenso a 80 quilômetros do chão para funcionar como trilho para lançar coisas para o espaço. Então quando essa estrutura não estivesse sendo utilizada ela iria ficar parada no chão. Mas quando ela estivesse sendo utilizada ela iria ficar suspensa, criando essa trajetória perfeita para enviar coisas para o espaço. Então basicamente seria uma espécie de rampa para o espaço e próximo da linha do Equador porque faz com que a quantidade de energia necessária seja menor. Não à toa a maioria dos foguetes que são lançados para o espaço são lançados próximo da linha do Equador. Parece uma coisa meio bizarra criar uma rampa para o espaço mas em teoria ela pode funcionar. Em termos monetários de quanto custaria criar um negócio desse na verdade não é tão absurdo assim. Seria necessário alguns bilhões de dólares mas a partir do momento em que a estrutura estivesse criada lançar cargas para o espaço seria algo muito barato. Seria muito mais barato do que usar foguetes e combustível fóssil. Só que obviamente que criar uma estrutura desse tamanho envolve alguns riscos. Como um negócio muito grande se tivesse algum problema e esse negócio, sei lá entrasse em colapso a energia que estaria acumulada nesse negócio a 80 quilômetros do chão poderia destruir tudo em volta. Se esse negócio caísse no chão seria um grande terremoto na verdade. Então a teoria contempla que esse negócio teria que ser construído no meio do mar longe de onde pessoas poderiam morar para caso acontecesse algum acidente não matasse ninguém. Bom, acho que se a humanidade for evoluir a ponto de dominar o universo esse tipo de teoria vai ter que ser colocada em prática. Por mais que custe muitos bilhões para construir esse negócio é uma coisa que pode dar um salto na exploração espacial. É uma coisa que pode facilitar muito a exploração de outros planetas porque vai ser muito mais fácil o acesso ao espaço. Bom, essa teoria do Launch Loop ela é obviamente muito doida é uma coisa que é muito difícil colocar em prática mas ao mesmo tempo que é muito difícil ela é muito interessante porque ela torna a exploração espacial muito mais barata. Seria muito mais fácil enviar seres humanos para o espaço usando essa rampa no meio do oceano do que usando foguetes. E seria possivelmente muito mais seguro usar esse Launch Loop do que usar um foguete que volta e meia explode e mata todo mundo a bordo. Na verdade até a SpaceX já modificando o formato dos foguetes atualmente fazendo com que eles consigam pousar e serem reutilizados já é um grande avanço na exploração espacial. E eles só fizeram isso porque existia a teoria de que isso era possível ser feito. E eles foram lá e conseguiram inovar nisso e construir um negócio. Botar em prática essa ideia. Então por mais que o Launch Loop seja uma ideia que parece meio bizarra algo meio impossível de colocar em prática pode ser que daqui a alguns anos não seja tão impossível assim. Que os avanços em engenharia e tecnologia permitam que a gente consiga criar esse negócio. Bom, poste um comentário aqui embaixo sobre o que você acha dessa teoria. Se você acha que faz sentido criar esse negócio ou se não faz sentido algum. E se vocês conhecem outras teorias sobre exploração espacial. Outras formas de enviar cargas para o espaço sem necessariamente precisar usar um foguete como é feito hoje em dia. Bom, é isso aí. Tchau! T-minus 17 seconds and counting 15 12 11 10 9 8 7 10 8 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 14 15 16 16 20 20 Tchau, tchau.